Então, seguinte, tem uma frase muito boa Que eu gosto muito de usar ela Que é inclua na sua rotina coisas que te lembrem como é bom viver E há um tempo atrás eu tava querendo fazer tudo, tudo no meu dia Eu queria acordar cedo, ler, treinar, estudar, trabalhar, ter vida social, produzir conteúdo E eu descobri a arte de fazer menos Cara, só no trabalho eu passo 9 horas do meu dia Então são 9 horas lá Tem mais de uma hora de trânsito, eu tenho que preparar marmita, tenho que me arrumar, tudo Leva muito tempo E às vezes não vai dar tempo de fazer tudo E tudo bem, cara, você não precisa fazer tudo E também não é sustentável por muito tempo Às vezes você tem que ter um dia mais tranquilo, uma vida mais tranquila Até pra você conseguir equilibrar as coisas, equilibrar sua mente, equilibrar tudo Então o que eu precisei entender é fazer menos, mas com mais qualidade Eu fui no nutricionista, tô sendo acompanhado agora pelo Nutri E eu mudei até algumas coisas do meu treino Antes eu queria treinar todos os dias, todos os dias Só que agora eu tô numa época da minha vida que eu não tô conseguindo treinar todos os dias Até pra conseguir produzir mais conteúdo, até pra conseguir ter algumas coisas que eu tô planejando fazer E tá tudo bem, eu comecei a treinar menos, mas com muito mais qualidade agora Eu tô conseguindo fazer, por exemplo, progressão de carga e tudo mais Eu dei uma parada na corrida, mas eu quero voltar E eu já tô me programando pra voltar também E eu acho que é mais disso A gente vive em fases da vida Em que a gente consegue fazer mais coisas E fases que a gente não consegue fazer tantas coisas assim Mas eu acho que a gente precisa parar de dar essa discussão E eu comecei a entender também que eu não tenho o mesmo tempo Que outras pessoas têm Eu tenho vários amigos que conseguem, cara, fazer tantas coisas no dia Só que eles não têm a mesma carga de trabalho que eu tenho Assim como tem outros com uma carga de trabalho maior E que não conseguem fazer o que eu faço Mas eu acho que a gente devia parar de usar essa desculpa Que eu não tenho tempo pra fazer as coisas Porque pode ser que você nunca vai ter tanto tempo quanto você gostaria E só por causa disso você vai deixar de fazer algo que você gosta Vai deixar de incluir algo na sua rotina Que te faz bem Que te faz sentir vivo Nós vivemos na rotina E é muita besteira a gente deixar de fazer alguma coisa Porque a gente tá muito atarefado Tem muitas coisas pra fazer Você pode fazer Mas você não precisa fazer todos os dias Você pode fazer um dia na semana Ou duas vezes na semana Isso já é muito bom, cara Porque eu não sei se vocês têm essa percepção também Mas o tempo passa tão rápido Hoje é sábado E cara, daqui a pouco já vai ser sábado de novo Eu vou piscar os olhos e vai ser sábado de novo E enfim, eu posso fazer o que eu gosto Eu posso fazer o que eu quero Eu posso fazer o que eu tenho vontade de fazer Mas no meu tempo E essa é a arte de fazer menos Você fazer uma coisa de cada vez Você tentar uma coisa de cada vez Se você só consegue ir na academia duas vezes por semana Vai essas duas vezes por semana Vai ser muito bom pra você E se dedique nessas duas vezes que você vai Talvez no futuro, daqui três meses Daqui seis meses Você vai conseguir ir mais vezes E você já vai estar constante Então você vai chegar lá muito mais fácil E eu passei até a estudar menos Mas com mais qualidade Estudar apenas três vezes por semana E não todos os dias Eu queria muito começar a estudar mais a Bíblia E de estudar mesmo Então eu marquei uma hora e meia por semana A gente tá se reunindo Eu me reúno com os meus amigos O meu irmão vai também E a gente se reúne pra estudar a Bíblia Uma hora e meia do seu dia Uma hora e meia da minha semana, na verdade, né? Que é na terça-feira Eu quero muito começar também uma arte marcial E eu testei o boxe, testei o jiu-jitsu Eu gostei mais do boxe Desculpa aí, galera, do jiu-jitsu Só que eu não tenho tempo agora Pra fazer essa arte marcial Só que eu já tentei, eu já testei E quando eu tiver mais tempo Eu já vou ter um caminho pra ir Eu já vou ter algo pra fazer Algo em mente já concreto E isso é muito importante Se você quer começar um hábito novo Quer começar a mudar os seus hábitos Vai um hábito de cada vez Vai pouco Faz menos coisas Mas com mais qualidade Faz uma coisa por dia Ou faz duas coisas por dia Se você conseguir Mas não deixe de fazer Não precisa fazer todo dia Se você é constante apenas duas vezes por semana Ou três vezes por semana Você continua sendo constante Mesmo se for um volume menor E para com essa ideia de que Ah, se eu não fizer hoje Eu falhei Eu me cobro muito com isso também A gente tem que parar com essa ideia de Ah, eu perdi um dia Amanhã é outro dia Você sempre vai ter tempo Você sempre vai ter mais tempo Mas o fato de você dedicar Uma hora do seu dia Ou uma hora da sua semana Pra você fazer algo que você gosta Que você tem vontade Vale muito a pena A gente não pode só viver Fazendo o que a gente não gosta Nossa rotina precisa ter coisas Que lembrem como é bom estar vivo Então a pergunta que fica é Se você tivesse mais tempo O que você gostaria de fazer? Se você tivesse todo o tempo do mundo O que você gostaria de fazer? E eu vou te falar, cara Que eu já tive muito tempo na minha vida Hoje eu tenho menos tempo E quanto mais a gente cresce Menos tempo a gente vai ter Porque a gente tem mais responsabilidade E tudo mais E eu sinto que eu consigo fazer Muito mais coisas agora Porque quando eu tinha muito tempo Eu ficava só Passando o tempo Só vendo o tempo passar Porque eu acredito Que a gente se desenvolve muito mais Quando nós estamos fazendo mais coisas Tem aquela frase Se você tem algo que precisa ser feito Dê pra alguém Que não tem muito tempo pra fazer Porque essa pessoa vai arranjar tempo E vai fazer Porque quanto mais coisas você faz Mais projetos você tá inserido Quanto mais trabalhos você tem Mais você se desenvolve E fica mais fácil de fazer O que você realmente gosta de fazer Então Antes de ler 100 páginas de um livro Comece lendo 5 páginas Antes de você Treinar por 2 horas Treine por meia hora Antes de você fazer Algo que é grandioso Faça algo que é pequeno Comece pelo simples E permaneça Que depois do simples Vem o que é mais difícil Mas a gente precisa fazer o simples primeiro E a gente precisa entender também Que toda ação Tem uma reação Então Então se você Dorme tarde Se você tem o hábito De dormir tarde Você vai acordar tarde Se você não tem o hábito De se alimentar bem Se você só come besteira Você vai se sentir mal Você vai ter mais problemas de saúde Se você não se exercitar O seu corpo vai sentir Então pra cada ação Tem uma reação E mesmo se for uma ação pequena Ela vai ter uma reação também E isso que é A arte de fazer pouco Se você faz um pouco Todos os dias Ou se você faz um pouco Três vezes na semana Três dias por semana Vai ter uma reação Muito grande lá na frente É um pouquinho Um pouquinho De grão em grão E aí se você faz Durante a sua semana Pequenas ações Pequenos hábitos Que são bons Lá no futuro Vai ter uma reação Muito positiva Pra sua vida É uma ação pequena Que vai dar uma reação positiva E a arte de fazer menos Se aplica a muitas outras coisas Da sua vida Menos reclamação Menos tempo de tela De celular Menos raiva no coração Menos lugares errados Tá vendo esse cubo aqui? Ele tem vários quadradinhos Que estão em lugares errados E eu vou te contar Uma história de um amigo meu Quando eu tava na faculdade Pra quem não sabe Eu me formei em farmácia E eu tenho um amigo Que ele fazia farmácia Junto com a gente O nome dele é Breno E cara Todo mundo Quando tinha alguma Apresentação Assim Quando tinha algum trabalho Em grupo Queria ser do grupo dele E por quê? Porque o Breno Cara Ele tinha Cada slide que ele fazia Era uma obra de arte E era engraçado Que a gente fez A gente participou De uma jornada Acadêmica de farmácia Que Você tinha que fazer Todo o design Toda a identidade visual E cara Ficou sensacional Ficou muito bonito As artes que ele fez Ficou muito top E ele era um designer Sensacional Ele tinha uma criatividade Imensa Ele tinha ideias Cara Incríveis Só que Ele não entendia muito bem Como que os elétrons Se portavam Na camada de valência Ele não entendia muito bem Como os hidrocarbonetos Se classificavam Ele não sabia Como o ácido clavulânico Ele ajudava A beta-lactamase A não quebrar A amoxicilina E aí Um dia Ele virou pra mim E falou Caraca César É difícil Você dar aula De Photoshop Mas não entender Química orgânica E aí beleza O tempo passou E ele fez uma decisão Muito importante Na vida dele Ele saiu da faculdade A gente estudava Na UNB E é uma Faculdade boa Federal E tudo mais Só que ele fez Essa decisão De sair E é uma decisão Difícil E ele começou Outra faculdade Na área dele Que fala sobre Marketing Design Essas coisas E afins E eu encontrei ele Um tempo atrás E eu vi O quanto que ele Se desenvolveu Agora como Diretor De criação Mas a questão é Que todos nós Somos brilhantes No lugar certo Mas se você julgar Um peixe Pela capacidade dele De subir em uma árvore Ele vai passar a vida Toda acreditando Que ele é um estúpido Pensa numa garrafa De água Uma garrafa Daquelas que você compra A mesma garrafa No mercado Ela é um real E no aeroporto Ela vai ser dez reais Então Se você tá Num lugar errado Você vai continuar Sendo desvalorizado Todos nós Somos brilhantes No lugar certo E não pense Que você precisa Se tornar alguém Porque você já é alguém Você já é alguém Então discipline Os seus pensamentos Não pense demais Não fique indo Muito pro passado Voltando muito pro passado E nem fique tentando Ir muito pro futuro também Viva o hoje Faça menos Mas faça com mais qualidade A arte de fazer menos Pense menos Tenha pensamentos Mais disciplinados Você não precisa Abraçar o mundo Com seus braços Você não precisa Fazer tudo Só porque as pessoas Estão fazendo Pensa um pouco nisso Viva mais o presente Viva mais o aqui E agora Porque só assim Você vai focar Em fazer o que você Tá fazendo Pra você que chegou Até aqui Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo Deixa o like Se inscreva no canal E muito obrigado Por você que continua aqui Se você não me conhece Eu sou o Cesar Roberto Todos os meus arrobas São Arroba Cesar Roberto Pode me seguir Em todas as redes sociais E Que Deus abençoe a sua vida Espero que Esse vídeo Tenha sido Algo útil Pra você E Fica com Deus Até a próxima Tchau